Eu já conhecia o trabalho dele, tanto musical quanto de artista plástico e ele faz um trabalho que chama Escada Errada, que logo menos vamos montar aqui e eu acho legal porque quando você bate um olho nela, o título já diz, Escada Errada te dá uma desconstrução e eu acho muito legal o processo criativo dele tanto para a instalação, como foi, como surgiu, e também para a trilha Com 13 anos de idade em Santos, eu nasci em Santos, peguei um campeonato de skate a três quadras na minha casa o primeiro evento com música de qualidade, é o primeiro contato com uma arquitetura mais complexa para obstáculo até o contato com o grafite, eu acho que é a primeira vez que eu olho aqui e falo nossa, isso é um landau vermelho totalmente bichado para uma criança de 13 anos aquilo é um impacto, né? Então eu acho que a minha relação com o skate é isso, foi esse dia e acho que esse é o meu processo inicial meu processo presente é esse que tem a história da escada, que ela aparece numa instalação já era uma desconstrução do meu trabalho, que sempre foi colagem em madeira e papel nessa época o meu futuro era fazer uma instalação que eu conseguisse registrar de forma de fotografia, de formato e dessa fotografia fazer uma colagem meu futuro nesse período é o meu presente agora que eu estou executando essa instalação quando eu vou tocar com uma gravação que é desconstruída porque eu faço toda em casa eu toco os instrumentos numa fita cassete, numa tascante de quatro canais e utilizo formas não tão convencionais tipo, é, às vezes uso um sample, às vezes uso um teclado cassio pequeno que passe por alguns pedais para criar ruído mesmo, não para melhorar a qualidade sonora então acho que o ruído, o erro, a tentativa faz parte de todo esse processo e acaba influenciando no resultado final as escadas eu acho que ainda enxergo muito, assim, até a medida dela como rampas quando eu estava fazendo também instalações com colagem em madeira as próprias colagens já meio, tinham essa forma de rampa, onda a madeira já era a madeira que a gente fazia rampa a madeira foi o meu suporte de colagem por dez anos a parte musical, eu acho que quando eu tive esses primeiros contatos ali com o punk nos anos 80, sempre tinha esse lado experimental o lado musical de instrumento eu já enxergo que aí já é um do it yourself aí eu acho que já entra no outro, nesse aspecto de construção porque o tempo que a gente vive hoje em dia todo mundo procura uma perfeição na gravação uma qualidade uma execução mais profissional e o meu caminho é totalmente o oposto eu, quanto mais interferência do que está acontecendo ao redor eu acho que é o charme da coisa, é a textura também pela influência da cidade, né de quando você sai ali, tudo aquele caos de sons e excesso de poluição visual, né acho que essa é a minha influência, né principal, viver em São Paulo é um projeto que começou em 2016 no começo de 2016 eu nunca executei ele no formato que eu executei hoje, né tendo a projeção, o áudio instrumental e a escada nas projeções, as fotografias que eu fui produzindo, né com essa instalação, quando eu saia com ela montada já do ateliê, né visual, eu acho que alcancei o que eu procurava o processo pra alcançar esse resultado que foi meio não ortodoxo do que eu acreditava que ia rolar assim, então eu tipo também ir adaptando às condições de tempo, espaço eu acho que existe uma unidade na produção, né mas eu enxergo que pro futuro, pros próximos passos, ela tem que conversar mais, ter mais a ligação de espaço, até em mais quantidade de escada, com mais projeção e mais ruído, né acho que no final, ele sempre acaba virando meio um vírus a coisa, né de querer ir crescendo e tendo mais ruído de projeção ou ruído de áudio, né acho que meu trabalho é meio esse, né é 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